Legendas por TIAGO ANDERSON 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 fugir ae matamos matamos puts cara que emoção tem um único cotoquinho dela cara o cotoquinho dela tá ali embaixo morri ficou umas coisas dela aqui embaixo quem tem a uma maneira de quebrar uma bomba aí tem um monte de coisa aqui onde ela morreu eu tenho um monte de coisa aqui pra quebrar espera aí espera aí pessoal caramba que droga num buraco aqui cara então como o pessoal sabe o nome da série é manubi então é ali mesmo tá vendo calma aí povão calma aí povão ai caramba eu tô sem bomba a meteoro cadê cadê onde caiu sai andando no mundo por aí em busca do meteoro o meteoro caiu em alguma parte acho que caiu lá perto de casa cara você achou não eu acho eu acho que tá quem pode quebrar ali cara tem um cotoquinho do bicho andando atrás do gente posso ir lá vai lá vai lá tô indo em casa aqui é eu vai peguei mais demonite ou uau peraí como que é o aspecto de um meteoro caiu uma estrela aqui na minha em cima da minha casa é um meteoro caiu que nem uma estrela eu acho aqui eu nunca vi um meteoro mas ah não é failing star deixa eu ver cadê tô indo que nem um doido aqui pro lado aqui cadê o ospovo cadê o povo tem mais outra um mosquete mosquete aí boa é caiu mais um daquela daquela orbe aí começando eu queria mais um mosquete mas do que cara eu tô indo aqui aí em busca do do negócio vai vai andando pra um lado só velho eu acho pronto eu acho que a camina a sua vida que também eu pego tudo o importante é que é você ter achado o escadinho cara esses zumbis querem me querem meu imposto de renda alguém alguém me protege vente eu vou precisar cadê essa porcaria de metrô essa porcaria eu não consegui isso vocês bloquearam toda a saída o já já vou me matar porque eu desisto de achar o meteoro nessa porcaria o povo entra e passa pela minha casa e deixa a porta aberta não já tava aberto quando eu passei malditos calma aí que eu tô indo atrás do é a casa da mãe joana mas é a casa da mãe joana ninguém manda colocar uma casa no meio do caminho peraí ele vai colocar onde só tem duas dimensões isso daqui vai colocar uma armadilha aqui peraí ai caí sério já tô chegando no deserto dá pra mim dá quer saber eu vou me matar não se mata mas não dá pra achar porquer do meteoro parou olha não achei um zumbi muitas árvores árvores demais mais árvores eu não tenho que achar um meteoro mas fala o aspecto de um meteoro não mas se ele falasse qual é só vamos encontrar o o que eu estou procurando que eu vou me encontrando aqui com eles aqui na casa beleza cara só me explica uma coisa qual é o aspecto de um meteoro é gente faz só não pode passar por aqui por que não onde que eu passo então ó não é b10 pra fazer isso ihuuu 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 ai droga oh a caduce ah não ficou legal ihuuu quem tá entrando com um fósforo brilhante dentro da minha casa é eu a camila não consegue pular dali ó eu não vou morrer vou morrer vou morrer ó primeiro vem desse de legal de legal dá um pulinho gente não dá por nada não mas eu vou morrer flechada no joelho alguém esqueceu alguém lá atrás né alguém me sentindo que tá procurando meteoro é tipo assim fala pra criancinha que é ruim de alguma coisa a falar assim ó procura tal coisa sério eu vou me matar ah eu vou eu vou lá ver a enfermeira não 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 enfermeira não velho isso é mancada cara isso é mancada isso é mancada vocês vão ver rapaz nossa ela é boinha até hein putz grila putz grila putz grila putz grila essa ai tem que cuidar putz grila o que eu sei se você até suicidou velho não é que eu tava cara sério isso daqui não dá pra sobreviver aqui ah cadê cadê é uma mancada eu também vou ficar com a nissa eu não to nem ai rapaz não não cara eu tava zoando com você brincadeira brincadeira calma ai calma ai rapaz calma ai rapaz que que eu to atirando flecha eu sou um burro mesmo eu sou um imbecil casa da camila camila tem casa eu to alguém ai preso de picareta que que ah invasão goblin invasão goblin invasão goblin que que é goblin aqui aonde aqui na casa velho dá o endereço eles matam eles matam eles matam eles matam ah não cuidado pessoal vai começar a qualquer hora ah eu deixei lá na minha casa deixei lá na pra porta das casas de vocês velho eles podem entrar em todo lugar ai meu deus do céu deixei lá com a enfermeira eu te protejo quem é santo coloca madeira na porta enfermeira nem tem nome não não ela tem nome sim ah cara eu não tenho madeira cara não tenho madeira aqui drogas vai começar uma invasão goblin e agora mesmo todo mundo não 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 volta pra casa volta pra casa você imbecil volta pra casa eu coloquei putz grila mas gente por favor cadeia vai pra casa que passar o goblin meu o goblin meu vai entra pra casa sua burra entra pra casa meu deus do céu entra pra casa entra pra casa ele está tentando quebrar a porta da sua casa eu vou subir lá em cima coloca a madeira na porta como a outra tá aqui fora meu deus vai pra casa vai pra casa por favor tem um goblin matando tem um goblin matando a coisa a missa a missa a missa ixi bora lá bora lá luciano ai caramba tira essa matéria da sua casa aqui é cara tira daqui por favor volta pra casa sua burra nem pra vocês ligarem pra mim né eu to morrendo aqui pra um monte de goblin bicha eu to preocupado com a missa eu to preocupado com a missa eu to preocupado com a mim aqui tá sai caralho de bicho maldito sai aqui seus merda vem acho que a missa foi morta ai meu Deus não ai pronto agora minha casa tá protegida desses imbecis ai acredito creche ô pô quer a missa a missa morreu morreu ah cara ah não agora matou todo mundo véi ah seus bando de de infeliz do caramba vocês mataram a missa putz eu vou morrer vou morrer vou morrer vai sair vai sair ah não tô preocupado com isso eu to empregado ô cara sério morri morri ai véi essas magias aqui então pessoal isso por hoje eu acho que eu já vou encerrar né isso por onde véi isso vai terminar no meio da invasão é verdade verdade eu ia deixar suspense pra semana que vem eu ia deixar suspense pra semana que vem caramba ei como que não ia continuar a raiva morri bora lá bora lá gente bora lá bora lá mata 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 vou morrer de novo morri morri ô tô no 3 morreram ao mesmo tempo tá no tempo tá no tempo todo mundo queria entrar na casa do Luciano eu não vou abrir essa porta mas não vou abrir mesmo deixa eu entrar lá na minha casa cara sai fora vou embora daqui que eu ai caramba ô Luciano ô Luciano calma aí cara calma aí eu te ajudo eu te ajudo nossa tem um monte de charka chegada no chão tô matando um monte agora ah tá acabando já meu ai que bicho filho da mãe ela vai renascer eu acho o Anissi morreu que mataram a enfermeira não mataram tô dentro da sua casa porra ah matem mataram de novo que droga volta isso vai ficar assim sério isso isso tá tá de sacanagem cara isso já é sacanagem quebraram a porta da sua casa ah é é peraí que a coisa vai ficar fria isso a porta tá aberta a enfermeira tá fora de casa meu Deus como que ela saiu de casa socorro gente socorro cara eu coloquei bloco ela pode ir por cima eles acho que isso foi por cima ah cara mancada se ela morrer não foi chamada aqui não oh cara que mancada porra sai pra lá meu vai roubar meu dinheiro não olá cara eles tão fazendo mal festa aqui na sua casa oh todo mundo tá morrendo claro agora eu não sei se ela quer eu não sei é sabe vai que não não sei vai não sei é vai é Deus eu Ah, relícita aí. Ah, quer dizer que a minha Catelyn, ela não é mais isso? Cadê ela? Ela ainda vai chegar. Mas cadê a minha... cadê a minha enfermeira? Ela morreu também? Ah, é meu. Cadê é meu, ladrão? Ah, velho, é só invasão gola que não acaba. Sério que não acabou até agora? Ah, que porcaria. Eu acho que acabou agora. Peraí que eu vou lá na minha casa. Tem um Goblin dentro da sua casa, cara. Cadê minha porta? Não, é dentro da casa do... Ah, vai ter de todo mundo. Se alguém conseguir algum item raro que não tinha, todo mundo vê aí. Ah, valeu. Só os mesmos porcaria. Conseguei duas moedas de ouro. Demonicior. Bem raro, tipo... Olha, Felicita... tá aí alguma coisa do tipo. Ó a casa do German Santos que ficou. Cadê minha casa? Ah, eu passei dela. Ou não? Vão pra casa. Vão pra casa. Ó tanto de tanto de Tony. Vão pra casa. Cadê a minha enfermeira? Cadê a minha enfermeira? Cadê a minha enfermeira? É impressão minha ou eu sou a única que não tem casa? Vão pra casa. Cadê a minha enfermeira, cara? Antes que esse pobre infelizinho atrás da cidade. Por que a enfermeira? Por quê? É que podia ser tanta outra pessoa, cara. Sai pra lá, seu sozinho. Por que a enfermeira? Isso, isso. Pra sua casa. É pra lá mesmo. Eu tô revoltado agora, pô. Sai daqui, cara. A gente perdeu tudo, gente. O nosso caso foi destruído. A enfermeira foi embora. Sai pra casa. Eu saio no lucro porque eu não tenho casa. A enfermeira foi embora, cara. Por quê? O seu ano, sua casa já tem porta. Vai pra casa. Dane-se você, seu slide. Vai pra casa. Vai pra casa. Sério. Sem brincadeira agora. Por que que enfermeira? Por que que não foi essa tal de felicitar? Por que que você tá fazendo isso aí comigo, rapaz? Vai pra lá, seu sozinho. Vem, vem então, vem então, rapaz. Você acha que você é quem? Vai pra lá, seu solitário. Ah, solitário. Forever Alone, tá bom. Ah. Vai pra casa. Vai se ferrar. É ali em cima. Tá vendo? Trench. T-Guide... Que que é isso? É a segunda vez que eu apareci na minha cidade. Ah, é o Guia. Ele morreu também. O Jack morreu. Agora ele chama Trent. Ah, o Jack vai ficar bem na minha casa? Como assim? Cadê a enfermeira, velho? Cadê a enfermeira? A enfermeira tá no mundo... Forever Alone. Sai pra lá, Forever. Sério, cara. Eu queria tacar esse yo-yo na tua cabeça agora. Não, minha filha. Vai, vai. Não vai ter um PVP entre gamers. A casa é pra lá. Ele fica falando isso. Não, eu vou perder pra ele. Cê acha que sou doido de enfrentar esse cara? Cara, sério. Eu vou matar esse... Ah, não tem mais Goblin? Que estranho. Nossa, velho. Vai pra lá, só puro tua cara. Não, não. Sem briguinha assim. Sem... Vamos assim... Sem... Ah, esqueci a palavra. Sem ciúmes, por favor. Sem ciúmes. O Luciano tá... Tá com ela agora. Sem ciúmes aqui com ela, tá bom? É... Pode ficar sossegado, Luciano. Olha isso. Para com isso. Ó, para. Tá bom? A enfermeira tá sem casa. Cê tá louca? Não, cê não vai pra lá, não. Cadê? A enfermeira voltou? A enfermeira voltou. Tá onde? Ela não voltou, não. Putz. Maldito troll infeliz. Fecha essa porta, maldito. Peraí, deixa eu tentar empurrar ela. Vem aqui, ó. Vai, vem. Olha pra minha cara. Eu sou tão feio que você vai querer sair correndo. Vai. Nossa. É de decoração do... Quem que cê acha que quebrou? Vai, vó, vó, vó fazer um PVP entre todo mundo. Vó, vó, vó. Peraí, deixa eu colocar ela pra aqui dentro de casa. Vai, todo mundo aí nebo no PVP. Ah, putz. Deixa eu colocar ela pra dentro de casa. Deixa eu colocar ela pra dentro de casa. Não. Não. Dá um... Olha pro outro lado. Tem tempo pra começar a se matar? Uhum. Vai, todo mundo enable o PVP. Não, quero que ela vá pra casa. Não. Espera, espera, espera. Da enable. Por que que ela não vai pra casa? É... É não, cara. É porque tá de dia. Ela gosta de ficar... Coloca de noite. Coloca de noite aí, ô... Ô, Gustavo. Como faz isso? Gustavo, coloca de noite. Ai. Ô, Camila, eu sou seu amigo, né, Camila? Eu sou seu amigo, né? Gustavo, coloca de noite. Peraí, vou colocar. Putz, cara. Ela... Ela estrupou, cara. Não, ela estrupou, cara. O cara fez ele... Ah, tá de noite. Calma aí, calma aí. Pai, todo mundo da enable no PVP. Todo mundo da enable agora, porque ela tá querendo me... Como que é enable? Como que eu vou ativar o PVP? Me avisa. Não me bate. Dá licença. Olha que eu te mato de novo, hein. Ô, me avisa aí como é que ativo o PVP. Eu sou noob. Meu Deus. Que isso? Dá pra me explicar como é que tu coloca o PVP ativado? Foi parte pra... Ô... Quem é que tanto da enable no seu PVP? Mas como que da enable no seu PVP? Eu tô perguntando isso. Aí cê clica onde tá as espadas. Que coisa, hein? Cara, aonde que eu clico? Aonde? Perto é essa que vai tá lá, social, hein. Em cima de social cê clica na espada. É. Ah, tá. Ué, calma aí. Ah, entendi. Obrigada pelas flechas lá. Não, me estrupa não. Me estrupa não. Me estrupa não. Me estrupa não. Morri. Morri. Vou armado. Alguém faz um complô pra acabar com a Camila, por favor. Vai todo mundo contra a Camila aí, por favor. Ela estrupa todo mundo. Vem aqui. Ai, merda. Putz, que isso, cara. Eu não tô contra você não, irmão. Oi, irmão. Eu não tô contra você não, irmão. Ai, filho da mãe do caramba. Ah, ah, matei todo mundo. Posso pegar meus itens? Eu vou entrar aí. Eu vou matar o Gustavo. Ô, vamos fazer um complô então. Ô, Camila. Bora matar ele. Bora matar ele. Ele é o mestrinho. Ele é o mestrinho daí. Quem vai me matar aqui? Ah, é? Beleza, então. Bora lá, então. Ninguém vai te matar, só eu. Que dó, cara. Todo mundo já me matou. Agora todo mundo já matou o Gustavo. Agora não matou o Luciano. Todo mundo já matou o Luciano. Matei. Não, acredito. Quem matou quem? Ah, matou o coelhinho. O que que o coelhinho tem a ver, meu? Por que que ela matou o coelhinho? Ô, Luciano. Pode matar mesmo. Pode matar o coelho dentro da casa do Gustavo? Pode destruir a casa do Gustavo? Tá um cusão. Cadê o Gustavo? Tá um cusão. Cadê o Gustavo? Cadê ele? Cadê ele? Tá um cusão. Ó, é. Safado. Ô, que isso tá desativado? Calma aí, calma aí. Te ver, te ver, calma aí. Bota aqui. Bota aqui. Luciano, dei nebole no PVP. Cê tá correndo? Tá fugindo? Deixa de ser... Não, não. Dei nebole no PVP. Volta aqui então, Gustavo. Desculpa aí. Ainda aqui. Ai, Gustavo. Carai. É assim também? Ai, carai. Tô cego. Cê está louco. Tô me acertando também. Ah, véi. Alguém fica com uma arma de longa distância nele. Eu tava com uma... Um arco e flecha, cara. Eu tava com um arco e flecha. Ainda tô com um arco e flecha. Ah, eu vou ficar em cima da casa. Matei. Agora vai pra casa. Vai, ele perdeu. Vai. Ah, não, véi. Ô, isso é... Isso é mancado, ô Camila. Isso é mancada. Que isso aqui? Que isso aqui? Só vê um cara correndo que nem um doido, né? Então, pessoal. Depois... Não, não. Deixa eu entrar de novo. Deixa eu entrar de novo. Calma aí. Ai. Calma aí, calma aí. Deixa eu entrar de novo. Ô, Camila. Cê tem algum grau de dificuldade de entender com o coitado? É a Camila. Ô, Camila. Por que que cê fez isso com a casa do cara? Ficou sem mal. Então, era isso que eu queria mostrar por hoje. Pessoal. Cê tá no fundo do pulo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar do vídeo... Pera aí, pessoal. Deixa eu terminar aí o vídeo. Eu tava apertando botões incessantemente. Não vem cara-cara, não vem mano-a-mano. Ele não vem mano-a-mano. Espero que vocês tenham gost... Ô, pessoal. Vou me encerrar logo. Vou me encerrar logo. Não. Vou me encerrar sim. Então, era só isso que eu quero mostrar por hoje. Espero que vocês tenham gostado e... Se gostar do vídeo, clique no gostei. Se gostar do vídeo, clique no gostei. Se gostar muito. Favorita o vídeo. Você vai ajudar imensamente. Vem agora. Agora você vem. Agora você vem. Fui. Alguém quer se despedir? Agora você vem. Se eu não vim, eu vou... Ó, pessoal. Deixa aí o Game Santo aí dar uma despedida dele. Vem cá, vem cá, vem cá. Pessoal. Então, acho que o povo escutou o que eu falei. Se não escutou também, a culpa é de vocês e vocês estão processados agora. Rapaz. Nossa. Brincadeiro. Até mais aí. Fui.